Me ama uma noite estrelada Eu te ouvi Lady Rosa Seu sorriso iluminou Meu coração me apaixonei sem medo Lady Rosa, meu amor eterno Para sempre eu vou te amar Nossos sonhos, nosso destino Juntos ao mundo Me ama uma noite estrelada Eu te ouvi Lady Rosa Seu sorriso iluminou Meu coração me apaixonei sem medo Lady Rosa, meu amor eterno Para sempre eu vou te amar Nossos sonhos, nosso destino Juntos ao mundo Amor poxa O mundo O mundo Oude Legenda Adriana Zanotto